Plenário lotado para celebrar o trabalho voluntário e a solidariedade. Em sessão solene, a Câmara Municipal de São João del Rey prestou homenagens aos 25 anos de atuação da Pastoral da Criança, na Diocese do Município. O evento aconteceu graças à solicitação dos vereadores Fábio da Silva e Igor Sandim. A Pastoral da Criança, na realidade, já nasceu na ONU lá em 1982, com Dom Paulo Evaristo Arnes, que era arcebispo de São Paulo, levou a ideia para sua irmã, Dona Zilda Arnes, e juntamente com Dom Geraldo Magela Guinelo, em Curitiba, aliás, no estado de Paraná, cria a Pastoral da Criança, que é um organismo social da igreja, da CNBB, e criado também aqui na Diocese de São João del Rey, através da Gilda e também do Padre Claudir. A primeira paróquia a receber a Pastoral da Criança foi a paróquia de São Sebastião. E quantas crianças tiveram suas vidas salvas, tiveram mais qualidade de vida por esse trabalho desenvolvido por um batalhão de voluntários. Isso é que é fundamental. São pessoas que não recebem um centavo. Pessoas que trabalham gratuitamente, pessoas que se doam em benefício das nossas crianças, sobretudo das crianças pobres. A Câmara Municipal de São João do Rio Rei reconhece esse trabalho fundamental das líderes, coordenadoras da Pastoral da Criança. E é por isso que hoje nós estamos homenageando esses 25 anos de caminhada da Pastoral da Criança aqui em nossa Diocese. Bom, nós ficamos muito felizes em poder homenagear hoje, na data de hoje, a Pastoral da Criança. É um trabalho muito bacana que eles fazem 25 anos em São João del Rey, em prol das crianças, em prol das gestantes do nosso município. Então, esse é o nosso papel de estar aqui homenageando a quem presta serviço de qualidade para o nosso município. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje. E esse trabalho chega em todas as comunidades mais carentes. É isso que a Pastoral da Criança faz. No bairro de Srs. Montes, eu que atuo lá, eu que presencio o trabalho deles de mais de perto e vejo lá esse trabalho com tantas e inúmeras crianças que eles fazem. Eles estão de parabéns. Um vídeo mostrou ao público um pouco da trajetória da Pastoral nos 25 anos de trabalho. Momentos relembrados com emoção. Algum lugar que vai fazer seus sonhos se realizar. A Pastoral da Criança atua diretamente junto à comunidade e tem um trabalho essencial em relação ao desenvolvimento dos pequenos. Tudo realizado de forma voluntária. Aqui nós atuamos em sete paróquias, em todas as paróquias da cidade. E o nosso trabalho acontece nas comunidades, onde a gente verifica o peso das crianças, fazemos uma celebração, que a gente fala celebração da vida, que é celebrar mesmo a vida da criança, o desenvolvimento da criança. E durante todo o mês, as agentes, os líderes comunitários que participam com a gente, eles fazem as orientações para as famílias quanto ao desenvolvimento das crianças, espiritualmente, nutricionalmente. Então, todas as orientações. E uma vez por mês, então, a gente acompanha o peso. Há uma celebração, então a gente acompanha esse peso para ver mesmo o desenvolvimento da criança. E a gente acompanha o peso das crianças. E aí